E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seu louco da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa galera, hoje eu tô muito de boa, porém eu tô tipo animado e chateado ao mesmo tempo. Animado porque eu vou conhecer um lugar hoje aonde eu nunca conheci, que no caso é um zoológico e não é qualquer zoológico, mano. A gente tá falando de um zoológico aqui que é o maior de Santa Catarina, se não for de muitas regiões assim do Brasil. E a parte triste desse rolê aqui é o quê? É que hoje vai ser nosso último passeio aqui na praia. A gente tá numa cidade já a caminho de voltar pra casa, né? E, mano, eu não sei como que vai ser isso aqui. É a primeira vez que eu venho num zoológico na vida e eu acredito que vai ser muito legal. A Andressa aqui, ó, ela tá mais animada até do que eu, porque ela gosta muito de animal, também gosta bastante. E, véi, esse zoológico aqui tem cara de ser muito bom. Tem cara de ser muito legal, sabe? Sim. Esse vídeo aqui não tá sendo patrocinado, infelizmente, né, galera? Mas se eles quiserem patrocinar da próxima vez, tamo aí. Beleza, o e-mail tá na descrição do vídeo. E, Andressa, que bicho assim que você mais tá com vontade de ver? Se tiver, é o chimpanzé. Chimpanzé? Sim. Eu tenho vontade de ver um tigre. Eu tô animada. E um elefante também. Diz que tem cobra aqui também. Ah, não, cobra eu não gosto não. Quero muito ver. Ah, não, cobra no corpo não. Cobra mesmo. Elefante! Tem elefante também. Eu nunca vi elefante. Gente, você tá vendo? Tipo assim, tem vários bichos que a gente tem curiosidade de ver. Então, a gente vai tentar ver tudo aqui hoje. Ó, câmera man. Opa! Que bicho que você tem vontade de ver? Eu acho que um urso. Urso? Ah, é verdade. Urso deve ser legal também, né? Legal. Você vê que climinha já é legal, né? Já tá fresquinho, ventinho. Isso aqui, ó. O negócio é o seguinte. A gente tem que entrar aqui agora. Estamos bem na entrada aqui, né? Vocês estão vendo que tem aqui um banner aqui de bem-vindo. A gente vai passar ali pela bilheteria, né? Comprar ali os ingressos. Tomara que não seja uma facada. Tomara que seja um preço bom, um preço acessível. E vamos entrar pra dentro, mano. Vamos ver como que vai ser esse nosso último passeio de hoje. Já vai deixando o like nesse vídeo. Já vai se inscrevendo aqui no canal, ativando o sininho de notificação, pra vocês não perder os próximos vídeos que estão vindo aqui no canal, porque tá vindo muita coisa legal. Então, deixa o sininho aí, ó, ativado pra vocês não perderem os vídeos que estão vindo. Ó, eu já tô vendo um bicho ali, ó. Se não quiser, já dá pra sair daqui sem pagar. É uma Vestruz. Ó, uma Vestruz ali, ó. Ô, Andressa. Ó, vem aqui. Tem uma Vestruz ali. Qualquer coisa já dá pra ir embora sem pagar, ó. Já viu um bicho? Não, isso tem que ver todo. Já viu um bicho ali, ó, uma Vestruz. Não, tá de graça. Ô, que coisa mais gostosa do mundo. Quero ver se ela te dá uma bicada, você vai falar que ela é gostosa. Já teve um bicho de graça, Andressa. Acho que já dá pra ir embora. Dá nada. É, então. Já economiza, né, rapaziada? Não, também. Já economiza. Ô, já viu uma Vestruz ali, já dá pra ir sem pagar, mano. Ah, então vambora. É, então. Bom, vamos entrar ali, então, mano. Ali, ó, tô falando que dá pra ir embora sem pagar, mano. Já dá pra ver o bicho, velho. Ali, ó. Dá pra ir embora sem pagar, velho. Nossa, que bicho cabuloso, mano. A mãe dele, velho. Cê é louco, tio. Os outros ali também, ó. Olha que doideira. Ô, bom. Bom. Rapaziada, até parece que é dois rinestrantes, né? Esse aqui é de brinquedo, eu acho, né? Não é de verdade, não. Parece que é, né? Olhei de longe. Olhei de longe, parecia. Ei, não parece? Parece mesmo. Ó, a gente vai fazer o seguinte aqui. A gente vai no banheiro ali, né? E depois a gente já vai descer que eu quero ver o leão, mano. Primeiro eu quero começar vendo o leão, que eu sou signo de leão. Então, eu acho que ver o leão vai me dar sorte. Rapaziada, olha aqui. Chegamos aqui na parte que tem uns animais, mano, que eu queria muito conhecer. No caso aqui, ó, um elefante, tá ligado? Eu nunca vi um elefante de perto, mano. É a primeira vez. Olha aí, mano. Olha o bichão aí. Olha o tamanho dele, velho. Galera. Sério, mano, parece que ele não é tão grande, mas... Olhando pela câmera, mas pessoalmente ele é, mano. Olha o tamoizão dele, velho. Olha o tamoizão dele, olha lá. Você é louco? Tem um outro lá, ó. Tá lá no cantinho. Olha o outro lá. E aqui tem uns leões, olha lá, Andressa. Tá aqui vendo os leões. Olha, ele mexeu. Interesseiro. Só porque é ela, né? Eu tava chamando ele até agora. E ele não veio. Ô, leão. Fala comigo, leão. Vai tomar uma água, rapaziada. Olha que bicho bonito, mano. Olha o tamanho dele, mano. Muito grande, velho. Tá, pega, mano. Aí. Vai o bicho tomar uma água? Rapaz, do céu. Quanto tempo de água você quer dizer que esse bicho toma por dia? Você é doido? E aí, Andressa? Vem aqui que eu vou te mostrar um. Um que você vai gostar. Vem aqui. Tá com calor. Quer ver? Cheguei, cheguei, cheguei. Que você vai ver. Bem aqui, ó. Eu não sei qual que tem aqui, ó. Qual que tem aqui? Aqui tem um puma. Mas deve estar dormindo. Deve estar dormindo. Agora ele aqui, ó. Bem aqui, ó. Bem aqui, bem aqui, ó. Ele tá se refrescando. Olha ele, ó. Ai, meu Deus. Ele tá se refrescando. O urso. Não acredito, é o urso. Nunca tinha visto um urso. Vai te chamar no oxigolgato? Ó, o cachorro. Ai, que coisa mais gostosa do universo. Ele deve sentir bastante calor, né? Deve sentir bastante calor. Ele deve sentir, tipo, muito calor. Porque como tá quente e ele tem uns pelos bem grossos, a pele bem grossa, ele vai e entra ali na água ali, né? Pra pegar aí e se refrescar. Agora, e o puma? Cadê o puma? Quero ver se eu acho aquele puma ali, ó, que tá escrito ali, ó. Mas eu não vou conseguir ver. Eu acho que ele tá dormindo, galera. Tá dormindo em algum lugar, mano. O puma. Puma? Ó. Tá escrito aqui, ó. Que é um puma. Puma com color. Vive em média... Quanto tempo? Vive em média 20 anos. Bastante. Você achou, Bruno? Cadê ele? Tá dormindo? Tá. Ah, ele tá deitado. Aí, que preguiça, velho. É, rapaziada. Eu só tô achando que nós erramos numa coisa. A gente veio no horário de almoço. Os bichos devem ter comido e tá tudo dormindo. Porque tá tudo descansando, né? Será? Eu acho que tá. Joga um... Pega o estilingue aí. Vamos acordar ele. Não trouxe? Eu esqueci. Oi. Tá, rapaziada. Vamos fazer o seguinte. Vamos dar mais uma volta aqui pra cima, né? Pra gente ver. Olha o leão ali. Olha lá. Tá ali coçando. Sei lá o que ele tá fazendo. E tem um outro lá dormindo, ó. Rolando no chão. Olha lá. Olha que legal. Olha lá. Olha que legal. Mano, o bicho é grande, velho. Olha. Tamanho. Isso aí é louco. Vamos subir aqui em cima aqui, ó. Pra esse lado. Pra gente tentar ver eles mais de perto. Mas eu acho que vai ser meio difícil. Aí, Lê. Cadê? Ai, ai, ai. Olha lá. Deitou. Ei, vida boa, hein? Ó. Foi lamber a leoa, rapaz. O bicho é danadão, né, rapaziada? Dando um carinho ali. Ó, Bruno. Cadê? Só tem esse urso aqui, será? Só. Eu tô procurando o outro, mas não aqui não. Vou exportar lá na casinha deles. Aqui, ó. Não está vendo urso? No inverno, os ursos entram em estivação. Significa que eles ficam inativos e reclusos. Esse é um comportamento natural da espécie que é essencial para o seu bem-estar. É, moleque. Negócio aqui diferente, mano. Nunca tinha visto esses tipos de animais, tá ligado? Ó. Aqui tem um urso pardo. Olha lá que legal. Olha. Ele está se divertindo, aquele ali, hein? Está mais animado que o outro. Olha lá. Está pendurado ali na madeira. Olha a brisa dele. Ô, louco. Aqui tem mais de um, viu? Olha lá, Bruninho. O que está conseguindo ver aí? Olha lá. Está se refrescando, ó. As ideias. Ah, louco, é? Massa, mano. Ele sabe nadar, será? É comer tudo aquilo ali, né? Olha lá, mordendo. Ai, ai. Você mordendo sua perna, Bruno? Aí eu queria ver. Bom, o que mais que temos por aqui, ó? Esse aqui é o urso pardo. Então, aqui, ó. O que a gente vai ter por aqui? Vamos ver. Está escrito aqui, ó. Tigre siberiano. Ai, esse bicho que der siberiano. Nossa, achei o monstro. Eita, pega. Olha o tamanho do trem, velho. Está desgrama, mano. Oi, gatinho. Olha lá, galera. Olha o tamanho dele. Não, olha, mano. Oi? Já viu o urso aqui? Olha só. Olha esse aqui. Esse aqui está mais animadinho. Olha, esse aqui já está mais animadinho. Aquele primeiro que nós vimos, ele já está... Olha lá, está gravando para o canal dela. Vamos ver quais bichos mais que a gente vai encontrar por aqui, ó. Olha aí, rapaziada. Eu acho que agora ele vai tomar uma sombra fresca ali, não vai, não? Sei lá, hein? Bom, vamos deixar o urso em paz, Andressa. Vamos deixar o urso em paz um pouco. Vamos aproveitar e pegar um álcool em gel. Já, já, vou jogar um pedaço de carne ali para ver se eles dão uma levantada. Aí, levanta, hein? Certeza, mano. Olha o tigre ali, levantou a cabeça, rapaziada. Mas ele está bem cabelo com nós, ó. Veio o Andressa chamando ali. Não conseguiu seduzir ele, não. Está bem de boa. E o ursinho ali, ó, levantou. Olha o tamanho dele, velho. Ele é grande, hein, rapaziada. Ele é bem grandão, mano. Olha lá, ele cansou de ficar na água. Agora está ali. Ele come grama também, em geral, não? Ele come grama também. Olha o tamanho dele, velho. Olha aí. Olha, amores, agora ele chegou perto. Graças a Deus, amém. Que tigre, ó, tigre. Estava chamando o tigre, mas também foi o tigre. O tigre ali, ó. O tigre ali, ó. Ele está olhando para cima, está querendo pegar algum passarinho, hein? Olha o tigre do universo. Ah, muito legal. É, se não consegui chegar mais perto por enquanto, hein? Olha aqui, rapaziada, que louco. Um lobo-guará. Nunca vi um desse, hein? Nem tem coisa gostosa. Vixe, esse aí parece... Ele é brabo, esse bicho aí, ó. Coisa gostosa, esse aqui. Rapaz, esse aí deve... Ele é muito grande, né? Ele é grande, hein? Pessoal, a altura dele de pé. Bocanho é uma cabeça fácil, hein? Bem grandão. Aqui, ó. O lobo-guará, essa informação dele aí, ó. Pesa até 30 quilos, pode medir até 1,65 e pode viver até 15 anos de vida. Perfeito. Vamos ver se nós vamos ver o chimpanzé? Eu queria ver o chimpanzé. O chimpanzé estava ali, rapaziada? Só que a gente não conseguiu ver ele. O lugar dele é aqui, ó. Ele tem que estar por aqui, ali embaixo, se eu não me engano. Vamos ver se nós encontra ele, mano. Olha lá, rapaziada. Agora conseguimos ver ele, ó. Olha eles ali. Nossa, é grande, hein, mano? Ele tá... Ele tá batendo uma. Andressa do céu. Olha o que ele tá fazendo, mano. Ah, não. Tá tirando, mano. Olha isso, rapaz. Que cena feia, mano. Ô, Bruno. O que que é isso, Bruno? Meu Deus, que coisa feia. Tem crianças no parque. Olha lá, ele saiu. Olha lá, ele tá... Rapaziada. Não sabia que os chimpanzés sabiam fazer isso aí, não, velho? Meu Deus do céu. Estranho, né? Estranho. Ele deu um grito ali agora há pouco. Nunca tinha visto um chimpanzé, rapaziada. Bem legal, hein, mano? Doideira, hein? Ó, tamo indo bem, ó. Hipopótamos. Hipopótamos. Hipopótamos bem mordão. O tamanho deles, velho. Tão comendo ali o almoço. Daqui a pouco eles vão pular nessa água aqui, certeza, velho. Tem um bem aqui, ó, na nossa frente. Bem pertinho. O que você tá achando? Eu tô achando sensacional. Eu estou amando. Olha esse hipopótamo que fez a mais gostosa. Será que não dá pra pular ali dentro, montar nele? Ah, dá vontade de pular ali dentro. O tamanho da boca dele, né? Gente, ele... Ah, e diz que tem. É que ele consegue esmagar uma melancia, né? É. Então, imagina... Imagina a mamãzinha. Olha esse macaquinho, rapaziada, que legal. Faquinho esse aqui. O bichão tá comendo ali, a outra ali tá brincando. Ih, saiu fora. Xiii, João. E aí, João? Beleza? E aí, João? Mano, ele se pendura de um jeito, velho. Ó, bom. Ih, louco. Olha o que ele vai aprontar aqui. Esse balango é tudo, mano. Eu acho que agora, mano, pra fechar com chave de ouro, eu precisava ver os pinguins aqui também, ó. Os pinguins, ele tá num ambiente climatizado, ó. Dá pra sentir que o vidro é bem gelado, ó. O vidrão é bem gelado. E lá estão eles, ó. Será que vai dar um mergulho? Olha lá. A gente tá só ali de boa. Daquele jeito. Suave na nave. Galera, olha essa cobra, mano. Eu não sou muito fã de cobra, não. Olha. Olha a cara dela. O que que foi? Só traiçoeira. Cobra toda traiçoeira lá. O tamanho dela, velho. Essa é grande, mano. Qual que é essa daqui, será? Qual que é essa daí? Sucura e amarela. Aqui, ó. Sucuri e amarela. E aqui estão os peixes aqui, hein. Peixe que é esse aqui, não. Será que é comida pra ela? Qual que é desses peixão aqui? Será que é comida pra ela? Não, né? Não, não. E aí, tá muito bonito esse aqui. E aí, os pinguins aqui. Estão mais perto aqui agora, ó. Ai, cheguei perto de um pinguim na vida. Não acredito. Oi, pinguim. Oi, pinguim. Olha, que legal, rapaziada. Bem louco, hein, mano. Olha a cara dele. Olha a cara dele. Olha o outro ali. Só de boas. Que doido, hein. Olha aí, galera. Último animal que a gente vê aqui, né. Tem três espécies. Estou fraco. Tem vários lá em Londrina. Estou fraco, estou fraco, estou fraco. Eles cantam desse jeito. E as girafas, mano. Olha lá as girafas. Que legal, mano. Eu nunca tinha visto girafas, rapaziada. Olha o tamanzão delas, mano. São muito grandes. Cê é louco. Muito grande mesmo, mano. Olha lá. Bem listradinha. Bem bonita, mano. Gostei. Credo. Que nojo, cara. E bom, nosso último passeio nessa viagem romântica aqui. Minha e da Andressa. Vai se encerrando por aqui. Daqui agora a gente vai pra casa. Vamos direto pra Londrina. Estamos algumas horas de Londrina. Na verdade, várias. Então, a viagem vai ser pauleira. Provavelmente a gente chega em Londrina só de madrugada. Mas eu acredito que valeu a pena. O que você acha aí? Você acha que vai valer a pena? Claro que valeu a pena. Valeu super a pena. Um lugar maravilhoso. Eu amei tudo. Vai chegar tarde em Londrina, hein. Vai chegar tarde, mas valeu a pena. Com certeza. Sem sobra de dúvida. Valeu. Então, ó. Valeu. Tamo junto. Tamo junto. É nóis. Tá bonita, hein. Ai, obrigada. Ai, que gatinha. Meu Deus. Bruno, valeu pela sua participação. Tamo junto. É nóis. Valeu. E fui. E aí